Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Panteliê. Se você chegou aqui agora, não me conhece, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Eu me chamo Pama Laveríssimo, sou artesã, professora de artesanato e produtora de conteúdo aqui do canal do Panteliê no YouTube desde 2018. Te convido a clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho, porque você será notificado sempre que tiver vídeos novos postados por aqui. Sejam eles vídeos de passo a passo em artesanato em MDF, focando bastante na pintura country, artesanato sustentável, dicas sobre materiais, administração, rotina, vida empreendedora. Neste vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre os conteúdos exclusivos para os membros do canal agora para o mês de outubro. Se esse assunto te interessa, continue assistindo. Inspirada no Halloween, como vocês podem observar aqui o meu cenário, eu trouxe uma placa decorativa combinando elementos, recortes em MDF, técnicas em pintura, e espero que vocês gostem. Lembrando que ainda dá tempo de entrar na primeira turma do meu mini curso, o Halloween da Panteliê. Se você ainda não está sabendo sobre esse super lançamento, eu vou linkar um vídeo explicativo aqui no card, porque as inscrições estarão abertas até o dia 13 de outubro de 2023. E lá no curso você poderá aprender a fazer essa caminhonete e esse casarão mal assombrado. E aí eu vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo, caso você queira já garantir a sua vaga. Mas vamos falar da peça do mês de outubro para os membros. Foi uma placa decorativa para complementar ainda mais, como dentro do curso eu ensinei duas peças decorativas para balcão, para o clube de membros eu quis oferecer uma peça decorativa para a porta. Por conta da iluminação, vocês não vão conseguir ver a peça e a sua real beleza, então eu vou colocar aqui um vídeo ou uma foto da mesma. Lembrando que dentro do clube de membros, os vídeos postados lá não tem anúncios, vocês poderão assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. E também ter acesso a passo a passo em PDF, com foto, lista de materiais e todas as etapas que vocês precisarão seguir para chegar no resultado final desta placa. Todos os materiais utilizados aqui, as tintas e os auxiliares são da minha parceira Acrilex e os projetos que eu trabalhei em MDF são lá da Opera Laser. Se você entrar hoje para o clube de membros, você poderá aprender a fazer esse projeto e tantos outros lá já postados desde agosto de 2021, por apenas R$ 6,99 por mês. E aí você tem a oportunidade de apoiar também as minhas artes, o canal e aprender ainda mais comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse projeto. Caso vocês tenham dúvidas, escrevam aqui nos comentários, porque eu irei respondê-los com muito carinho e muita atenção. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!